Olá e bem-vindos ao Cozinha Comigo, eu sou o Joaquim Amaral e hoje trago-vos mais um desafio de 30 minutos. Hoje desafio porque, além do desafio normal dos 30 minutos, vamos fazer uma refeição vegetariana. Vamos começar por fazer aqui uma sopa de couve-flor com beterraba, depois vamos fazer umas pataniscas de vegetais acompanhadas com os grilos salteados e vamos terminar com uma lasanha de fruta, mas para aí já vamos. Vamos começar com a sopa, o normal, vamos pôr os nossos legumes aqui para dentro, temos um alho, pomos sempre, começamos com a sopa, como é o que tem mais tempo, uma cebola, que vamos partir fininha para cozer mais rápido, se puderem tenham logo a água morna, num jarro, ou depois quando a puserem ponham morna, porque agora no inverno a água que vem do cano vem, se estiverem a 0 graus lá fora, a água vem a 6 ou 7 graus, depois demora, gastam muito mais gás, depois também há, e o tempo que demoram, e assim é mais rápido um bocadinho levantar as fervuras. Temos a cebola cá posta, vamos pôr a nossa batata, que é a courgette, que entretanto já voltou a aparecer, houve um episódio que não conseguimos arranjar a courgette e tivemos que fazer aí uma alteração, mas que colhou lindamente, acho que foi uma sopa de cebola que ficou topo de gama, e agora vamos pôr a nossa couve-flor, que é a base desta sopa, assim para vocês verem melhor, o Paulo vai fazendo aí umas brincadeiras, e vocês conseguem ter bem a noção. Vamos fazer como fazemos sempre, os legumes assim até cá cima, e assim espalhando. Vamos ligar o lume. Assim mais uma. E outra. Vamos ligar o lume. Com fósforos. Vamos pôr azeite e sal. E vocês perguntam, mas então e a beterraba, não entra? Não. Vou explicar porquê. A beterraba, como já está cozida, vocês compram no supermercado, vêm embalagens já cozidas, põe-me só no fim, que depois vai nos dar um choque de sabor enorme, porque a beterraba tem aquele sabor terroso que eu acho fantástico, e vai nos dar uma cor que depois vocês já vão ver. Temos o lume ligado, temos os nossos legumes cá dentro, vamos pôr o nosso fio de azeite. Digo eu que temos o lume ligado, não sei se liguei, entretanto com a conversa... Liguei. Com a conversa já nem sabia. Vamos pôr a nossa pitada de sal. A água, como vos disse, eu já tenho morna, porque aqui está muito frio e nunca mais chegamos. Vamos deitar como sempre, mal ela apareça nos legumes. Paramos. Isto vai mesmo ficar assim um creme grosso. Paramos. Desculpem passar à frente. Vamos tapar. Vamos esperar que levante fervura. Depois vamos pôr no mínimo. Enquanto isso, dão-me só... Eu vou só passar as mãos por água e vamos seguir aqui, porque vou mexer em fruta a seguir, e não quero mexer com o sabor disto. Vou só passar aqui as mãos por água no minuto e vamos passar à bancada, onde vamos seguir já para a sobremesa. Até já. Com as mãos lavadas, tinha mesmo que ir lavar por estar a mexer em cebola, por exemplo, e a seguir vir mexer na fruta. O que é que vamos fazer aqui hoje? Para seguir neste bom costume vegetariano, vamos fazer aqui uma lasanha de fruta, uma coisa bastante simples, vai começar por ter que fazer aqui um pequeno creme de morango, que nos vai servir aqui como se fosse o molho de tomate, não é da lasanha. E então, vamos partir aqui, já tenho os morangos, já estão lavados, não é como é evidente. E vamos partir para aqui uns morangos, para fazer o nosso creme. Vocês dizem, tem açúcar, eu vou ter que pôr um bocadinho de açúcar, sabem que nesta altura há morangos, mas não são assim muito doces, portanto temos que pôr aqui só um bocadinho de nada. Mais um. Agora, vamos pôr aqui só um pininho de nata, nata normal de pacote, compram um pacote e põem assim, só um risquinho assim por cima, e põem uma colher de açúcar, até podem pôr duas, que estes nesta altura devem ser ácidos, que eu sei lá, e agora vamos fazer o nosso creme, vou fazer um bocadinho de barulho, ligar a varinha e vamos aqui no estante bater estes morangos. Vou tirar aqui, está na interação. E terminamos, pronto, batem até estar um creme feito, não é? Tentar isto líquido. Vamos tirar aqui a varinha mágica. Vamos tirar isto assim sem sujar muito. E pronto, e temos o nosso creme, que acaba por ser o nosso molho de tomate. Vamos pôr aqui. Até vou pedir aqui ao Bernardo, olha, levamos já isto daqui, oh Bernardo, desculpa lá, só de favor, que assim isto não me amassa, bem ágil. Desculpa, não estar a passar à frente, mas assim é mais fácil. Vamos, se calhar, pôr isto aqui para o lado, que devia também ter aqui um raminho de hortelã, para depois dar o tal toque final. E então, vamos pegar uma manga, descasca uma manga, não é? E com fininho, como já sabem, que já fizeram o carpaccio de ananás, portanto vamos cortar assim, muito fininho. E vamos começar a cobrir, aqui o fundo, do nosso, pode eu pus numa transparente, ponham também, não é? Porque depois ganhamos o, fica muito mais bonito com o, com o colorido, depois que se vai ver. Cortam assim mesmo fininho, cobrem o fundo, assim mais uma muito fininha, para ficar bem coberto. Cobrem o fundo, põem um bocadinho, um poucozinho, deste creme de morango, assim só para cobrir. Pegam assim no kiwi, vamos fazer igual, fazer assim laminal, vamos pondo assim por cima, e vamos cobrir toda esta parte, de baixo outra vez, com o kiwi. Já estamos a acabar, vão sempre andando à volta, como eu estou a fazer, para aparecer só o verde, depois temos aqui estes caroces, que só me tem esta parte preta, que fica feia, andando só assim à volta, tirando só o verdasco, e vamos pondo assim com jeitinho, e tapando aqui o fundo todo, eu já mostro, mas sabe o que é tapar o fundo, não é? Não é preciso grande, grande ciência, só falta ali um bocadinho. Pronto. Vamos buscando com camadas, uma amarela, uma encarnada, agora temos aqui esta verde, distribui assim bem, vamos pôr mais um pinguinho, do nosso creme de morango, mas mesmo só, para cobrir, não deixem ficar muito molho, porque não, depois mistura-se tudo. Pronto, só assim um bocadinho, voltamos a pôr a manga, assim em fatias fininhas, mais uma, então é assim, pronto, assim mais fino que conseguirem, mas não é preciso estar a perder a cabeça por causa disto. E agora, mais um bocadinho do nosso creme, pouco xinho, assim para cobrir esta manga que fizemos, e pronto, e agora é só, outra vez o que vi, no mesmo sistema, assim fininho, vamos cobrindo isto tudo, e de uma forma fácil, rápida, fazemos uma sobremesa criativa, saborosa, e saudável. Dali, entretanto, deve-nos estar a sopa, quase a levantar a fervura, mesmo com a água morna, já viram de demora imenso tempo. Isto está um frio, continua um frio de racha, mas por acaso estou a ouvir lá começar a cantar, acho que já deve estar, já lá vamos espreitar, aqui no instante o Paulo, vai-me dar ali uma boleia, só para eu, me dar ali uma chacada, temos aqui mais uma camada verdasca, Paulo, dá-me só aqui uma boleia, só, por favor. Vamos aqui, levantou a fervura, fazemos o que fazemos sempre, pomos no mínimo, e agora temos que esperar um quarto de hora, vamos continuar. Aqui estamos nós outra vez, mais uma voltinha, mais um bocadinho de morango, como vos digo, sempre assim, só umas pinguetas assim por cima, só para cobrir, para não deixar assim escorrer muito, ótimo, e pronto, e terminamos aqui com mais uma de manga, assim fininha, uma para aqui, vamos tirar deste lado, outra para aqui, última, de molho, aqui já pode mesmo cobrir, à vontade, e o toque final, um raminho de hortelã, que dá um saborzinho extra, aqui bestial, põe assim por cima, e temos, como podem ver, tenho as mãos imundas, não quero tocar muito nisto, para não sujar, uma sobremesa, umas camadas, assim uma coisa bonita, vou-me dar só um segundo, para eu poder outra vez, lavar as mãos, para depois, vamos outra vez para o fogão, vamos continuar a trabalhar, até já, de volta ao fogão, e com as mãos lavadas, então agora vamos, aproveitei, já trouxe duas sertãs, uma para fazermos, saltearmos aqui uns grelos, e outra, para podermos fritar, as nossas pataniscas vegetarianas, o que é que vamos ainda usar? Vamos usar, temos a polme feita, já aqui a tenho, mas a polme vocês têm no tesourinho, já sabem fazer, portanto não tive, para vos estar aqui, a mostrar outra vez a polme, vamos pôr, meia cenoura ralada, pômos assim, vamos pôr, o mesmo poucozinho a cebola, porque senão a cebola apodera-se do sabor todo, vamos tentar picar isto o mais fininho possível, cuidado com as mãos, vamos dar assim, um, dois, três, quatro, vamos pôr assim, muito fininho, mais fininho, que ainda agora, tivemos ali no, a cortar tudo fininho, já vemos que eu treino, portanto é mais fácil, assim muito fininho, tentar quase ver a faca à transparência, se conseguirem, assim duas, e mais um bocadinho, chega-nos, vamos picar aqui um bocadinho nada de pimento, um bocadinho nada, que não é assim tão poucozinho, assim um bocadinho, vamos fazer, cortá-lo assim, e agora migá-lo pequenino, sal, como já pusemos na polme, não precisamos de pôr, já fica, sal a mais também não precisamos, não é? A polme já tem, e depois, sabem que os legumes têm alguma doçura, que depois aparece, neste sabor diferente que temos, das várias coisas que vamos pôr nestas nossas pataniscas. Então já pusemos, a cenoura, a cebola, e o pimento, vamos dar aqui uma mexidela, começar a incorporar isto tudo, entretanto, podemos acender os dois bicos do fogão, vamos neste fritar as nossas pataniscas, e no outro vamos fazer, aqui o nosso, saltear aqui os nossos grelos, a mexidela está dada, agora vamos pôr, um bocadinho de couve chinesa, que vamos ripar aqui para dentro, dobram assim, um, dois, olha assim, como fazemos aquelas bonecas, e cortam isto assim, muito fininho, como veem, assim mesmo ripadinho que há para dentro, voltam a mexer, e terminamos, com salsa, para ligarmos isto tudo, e depois vamos fazer aqui uns bolinhos, que vão ficar, você te acha, uma patanisca, podemos pôr mais este restinho, que este calo, este calo é bestial, depois como fica frito, fica ótimo, assim fininho, tem que ser é fininho, tem que ser muito fininho, porque senão depois não coze, não é? Não frita, vá, aqui é mais fritar, mas pronto, não fica cozido, fica cru, e não tem graça nenhuma, temos, e agora a salsa, pegam assim num, num raminho assim de salsa, dobram, e vamos cortar, fininho, assim, e agora voltamos a, a misturar tudo, para se começar com o óleo, ver se o óleo está quente, e começamos a fritar, entretanto, vamos pôr aqui, vamos baixar aqui o lume, que eu pus muito alto, vamos pôr aqui assim, um fiozinho de azeite, assim, vamos pôr, dois dentes de alho, assim fininho, podemos baixar o lume, que já estava ligado há algum tempo, já estava a ferver muito, pomos no mínimo, só se aconteceu o mesmo aí convosco, fazem isso, põem já no mínimo, porque senão é muito forte, e queima logo o azeite, o alho, tá, e podemos já pôr, os nossos grelos, compram grelos, e depois põem-nos assim, um pacote de grelos, não é, compram, eu comprei congelado, como vos digo, há sempre, então agora com este confinamento, que não há nada, temos mesmo que nos defender, com o que temos, isto dou já aqui ao Bernardo, desculpem lá, e vamos, só aqui dar um jeitinho, entanto, tenho as mãos imundas, tenho aqui papel para limpar, desculpem lá, mas tem que ser, as mãos limpinhas, dá assim um ar, um bocadinho melhor, não é, as mãos limpas, o papel vai para ali, o Bernardo, livra-se dele, vamos mexer então, e vamos começar a fritar, as nossas pataniscas, baixei aqui um bocadinho o lume, porque já está, mostrar mais uma vez, para quem ainda não sabe, o truque, para se ver, se, se já está o, o óleo, põe assim o cabo, e ele começa a ferver, se ele começar a ferver, é porque já está, como vêem, mais uma dica, e agora, vamos embora, olhem para isto, vai buscar bestial, vamos assim, uma, duas, temos aqui uma meia dúzia, assim, está bom, já faço as outras, ali está a começar, vamos pôr um bocadinho mais alto, não sei se o Paulo vem aqui, acompanhando-me, se faz favor, ali vai ter que começar a puxar, atenção, o Bernardo vai-me dar ali, um papel, para eu poder escorrer, se faz favor, maravilha, muito obrigado Bernardo, já aqui tenho, e agora temos aqui, estão a ver, isto fica, sim, com um multicolor, fica bestial, e como também nos têm pedido, para fazermos algumas coisas, mais ligeiras, porque nem toda a gente, come só, esta comida típica, pessoas que não comem carne, pessoas que não comem, uma série de coisas, e assim vamos tentando também, criar aqui, uns bons momentos, mais leves, vamos aqui, espreitar a nossa patanisca, mais um bocadinho, é que calma aí no leirinho, não é, como já sabem, entretanto, vamos dar aqui, um toquezinho, Paulo leva-me aqui, aos espinafre, aos grelhos, desculpem, grelhos, vamos pôr, um bocadinho de sal e pimenta, mas primeiro, vamos, desculpa Paulo, o abrigo está na bocadinho para lá, mas aqui, tem que seguir aqui, virar as pataniscas, desculpa, mas tem que ser, e vamos continuar aí para ali, vamos pôr aqui, mais um só, mais um fiozinho de azeite, e vamos pôr uma pitada de sal, e vamos pôr uma rodadela de pimenta, está feito, vamos dar uma mexidela, muito bem, entretanto, eu devo estar mais ou menos, no tempo da sopa, para a seguir batermos, e darmos o toque final, as pataniscas, vamos desligar o lume, para isto, categoria, muito bem, temos ali, vamos então, bater a nossa sopa, onde é que eu tenho a coisa? Tenho aqui, Paulo deixa-me vir aqui, passar-lhe à frente, desculpa, mas tem que ser, enquanto acabamos de fazer ali, os grelos, vamos bater a sopa, vamos adicionar a nossa baterraba, eu até vou passar isto aqui para o lado, vou ligar ali o lume, desculpa Paulo, com que ser, ligar o lume, ligar a ficha, vamos embora, tiramos, e vamos começar a bater, agora paramos só aqui um minuto, que é a altura, até fazemos assim, é a altura de pormos a baterraba, vamos pegar na baterraba, agora preparem-se, para eu ficar com as mãos todas encarnadas, isto é como se fosse tinta, damos-lhe assim uns cortes, está como diz, está cozido, por isso é que não fizemos aqui a cozer, não era preciso, assim uns bocados grandes, porque isto está muito molzito, é no estante que, pronto, assim, e continuamos a bater, sopa batida, e surpresa, sopa cor-de-rosa, não é? É uma ideia que muitos de vocês nunca deviam ter visto, mas é assim, há sempre uma primeira vez para tudo, sopinha cor-de-rosa, isto é bestial, vamos tapar, para depois servirmos, o que é que nos falta aqui? Falta-nos só acabar os nossos grelos, que o Paulo vai mostrar aqui como é que estão, então, prontinhos, vamos desligar, e vamos começar a servir. temos então, vamos pôr as pataniscas aqui, está assim um bocado bagunçado, mas vai ter que dar. Vamos começar aqui por servir uma sopinha, cor-de-rosa, vou passar aqui só um bocadinho, o Paulo não se vai importar, desculpa, mas tem que ser, devemos aqui buscar o prato, porque isto é o prato branco, com a sopa cor-de-rosa, fica bestial, lembra isto. Agora, a ver se não sujo, é só pedir. sopa cor-de-rosa, eu já limpo ali com papel, vamos aqui levar, e pôr já aqui, vamos então pôr assim aqui a nossa sopa, e vamos, até agora já tenho aqui um papelinho para ir limpando, já sei que sujo, não é? Vamos só aqui limpar, para ficar mais bonito, vamos buscar o prato, que é só o que nos falta, andam comigo, e então, para o prato vamos ter, uns grelos, salteados, em azeite e alho, e umas pataniscas vegetarianas, que devem estar bem boas, digo-vos eu, e acho que temos aqui uma refeição, que vai agradar, às novas tendências, vamos embora, vamos aqui pôr duas pataniscas, e como vêem, nada mais simples, e assim, sensivelmente, meia hora, vamos ter, uma sopa de beterraba, a que falta, um toque final, que vamos pegar, umas natas normais, era as que usámos para aqui, vamos pôr então aqui assim, um fiozinho, muito bem, até parece, até parece um picaço, e então temos, sopa de beterraba, pataniscas vegetarianas, de vegetais, com grelos salteados, e uma lasanha, de fruta, uma ideia, se calhar original, se calhar banal, vocês depois me vão dizer, aqui temos mais uma sugestão, para 30 minutos, uma coisa simples, e, muito, vegetariana, muito vegetal, muita verdura, muita coisa boa, a vida é feita de bons momentos, gozem este, vegetariano, muito obrigado, alto que para tudo, desculpem lá, depois de uma, refeição, tão elaborada, com coisas tão bonitas, não bemos nada, claro que bemos, e bebemos especial, das Cavos Messias, trago-vos este, da Quinta do Valdoeiro, um vinho de lote branco, reserva de 2019, foi lançado agora, e que está, já, ótimo para beber, portanto, se tiver oportunidade, acho que vai ligar, muitíssimo bem, a mineralidade deste vinho, com o que estamos a comer, que é tudo coisas, sem gordura nenhuma, portanto, vai nos dar uma frescura de boca, bastante boa, ou uma acidez muito controlada, e vós achas que vão ter, mais, um belíssimo momento, a vida é feita de momentos, agora sim, apreciei este, uma pingoleta, muito obrigado. e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma